Te adorar É o meu prazer Te exaltar Te engrandecer Se a minha voz falhar Te adorarei com o meu coração Só vou parar de te adorar No dia em que eu não mais respirar Te adorar É o meu refúgio Te adorar É o meu porto seguro Meu lugar secreto Te adorar É o meu esconderijo É onde eu me sinto vivo Meu lugar secreto Te adorando É onde eu posso me sentir De ti Deus mais perto Se a minha voz falhar Te adorarei com o meu coração Só vou parar de te adorar No dia em que eu não mais respirar Te adorar É o meu refúgio Te adorar É o meu porto seguro Meu lugar secreto Te adorar É o meu esconderijo É onde eu me sinto vivo Meu lugar secreto Te adorar Te adorar É o meu esconderijo Te adorar É onde eu posso me sentir Meu lugar secreto Te adorar É onde eu posso me sentir Meu lugar secreto Te adorar É onde eu posso me sentir De ti Deus mais perto Te adorar É o meu refúgio Te adorar É o meu porto seguro Meu lugar secreto É onde eu posso me sentir